Perdi o controle agora Não sei nem mais quem sou Cansei de tentar descobrir Que eu não preciso saber Bebi as águas do velho rio E trouxe refrigério pra mim Mas refletiu outro rosto Naquele velho rio novo Tenho andado pelo duvidoso E nem sei onde quero chegar É que assim eu não me distraio Pra te ver em qualquer lugar Num ritual convencional Ou em algum comercial Num pau ou numa pedra No meu caminho Suspira está dentro de mim A sopreia está fora de mim Eu senti que está aqui Mas te vi em todo lugar Tenho andado pelo duvidoso E nem sei onde quero chegar É que assim eu não me distraio Pra te ver em qualquer lugar Pra te ver em qualquer lugar Ou numa rede social Não tem caminho Não tem caminho É que assim eu não me distraio É que assim eu não me distraio É que assim eu não me distraio Pra te ver em qualquer lugar É que assim eu não me distraio É que assim eu não me distraio É que assim eu não me distraio